Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 18 ferramentas para um escritório de advocacia digital. Então se você tem um escritório de advocacia digital ou está estruturando o seu escritório de advocacia digital, com certeza esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Bom, a gente colocou aqui 18 ferramentas que a gente acredita que seja interessante para você que está montando um escritório de advocacia digital ou já tem um escritório de advocacia digital. Porque são ferramentas aqui que nós indicamos para os nossos clientes e são ferramentas que a gente vê outros advogados do nosso círculo usando. Então se a gente poderia de repente colocar aqui uma lista muito maior, sei lá, de 50 ferramentas, mas de repente essas ferramentas não fariam muito sentido. Ou seja, a gente está colocando aqui somente o que importa, somente o que pode funcionar melhor no seu escritório de advocacia ou o que a gente já validou ou que eventualmente até mesmo nós já usamos aqui na nossa agência também e também com os nossos clientes. Bom, a gente sem mais relongas, vamos apresentar aqui quais são de fato essas ferramentas e vamos começar aqui com a ferramenta número 1 que são formulários chatbot na landing page. Você pode colocar na sua landing page ao invés de as pessoas clicarem no botão de WhatsApp, ou seja, você pode clicar, a pessoa vai clicar no botão e vai ser redirecionado para abrir automaticamente um formulário. Ou seja, até no cantinho da tela vai aparecer ali uma foto de uma pessoa, como se fosse uma foto de um advogado e a pessoa pode clicar ali e vai abrir uma pequena janelinha ali que é um formulário, ou seja, é um chatbot. Então, qual que a gente mais recomenda aqui, sem dúvida alguma, é o Leadster, inclusive nós usamos aqui, por exemplo, a pessoa clica no botão, por exemplo, em vez de ir para o WhatsApp, a pessoa vai para o Leadster aqui que é um formulário. Então, ou seja, aqui você pode fazer várias perguntas, você pode fazer informações rápidas, por exemplo, perguntar o nome da pessoa, já pode perguntar o WhatsApp, enfim. Já pode qualificar ali, fazer duas ou três perguntas qualificadoras para saber se a pessoa eventualmente é qualificada ou não é qualificada, se a pessoa tem direito ou se não tem direito. Então, ou seja, é uma ferramenta muito, muito boa mesmo, tá? O Leadster você pode contratar, se eu não me engano, hoje tem planos a partir de R$150 por mês, mais ou menos essa média, tá? Então, ou seja, para quem está começando, ou seja, para quem não tem um grande fluxo de contatos ainda, ou seja, contratar um primeiro plano pode ser muito interessante, tá? Então, ou seja, a gente indica aqui o Leadster, o Leadster, tá? Existem outras ferramentas, né, que eventualmente você pode testar, mas aqui a gente realmente recomenda o Leadster que a gente acredita que seja de fato a melhor do mercado, outras a gente inclusive recomenda, então tá mais do que recomendado aqui, tá? Atendimento comercial também, existem outras ferramentas, tá? Mas o que a gente usou aqui e o que a gente recomenda é o DigiSack e o ChatGuru, tá? A diferença aqui é que são algumas funcionalidades, ou seja, o DigiSack, o ChatGuru, por exemplo, até o ponto onde a gente consultou eles, por exemplo, você não podia participar de grupos, você não poderia interagir usando a ferramenta do ChatGuru em grupos, né, por exemplo, você não poderia mandar mensagens em grupos, você não poderia interagir em grupos usando a ferramenta do ChatGuru. pra gente aqui, que a gente usa bastante grupo de WhatsApp com os nossos clientes, acaba sendo, acaba não sendo muito viável. Se você também tem essa dinâmica no seu trabalho, no seu escritório, se você eventualmente usa grupos de WhatsApp pra atender seus clientes, talvez não seja tão interessante, tá? Mas esse é da última vez que a gente consultou o ChatGuru, que foi há mais ou menos uns três meses, mais ou menos atrás, tá? Mas eventualmente eles poderiam até mudar, podem ter mudado isso, mas a gente não sabe até esse ponto, mas a gente usa o DigiSack, que é uma plataforma muito boa também, tá? Que vai poder fazer uma central de atendimento, por exemplo, você pode, por exemplo, usar dez atendentes, dez computadores usando o mesmo número de WhatsApp, tá? Então, ou seja, você pode separar por atendentes, você pode separar por departamentos, enfim, é uma plataforma muito boa o DigiSack, o DigiSack aqui, se eu não me engano, os planos do DigiSack são mais em conta que o ChatGuru atualmente, tá? Mas entre as duas plataformas, a gente realmente só não contratou por essa questão, porque o DigiSack, o ChatGuru, você não consegue interagir em grupos, tá? Mas eu acho que pelo custo-benefício aqui o ChatGuru é um pouco mais caro, mas eu acho que possa valer mais a pena aqui o ChatGuru, tá? Mas aí você pode consultar as duas plataformas e ver o que pode fazer mais sentido pra você, mas aqui no princípio a gente indica essas duas aqui mesmo, tá? Disparo de mensagens, tá? PlugLead, tá? Um antigo ZapCloud, ou seja, é uma plataforma muito boa que inclusive a gente usa aqui também com alguns nossos clientes. O PlugLead é muito bom pra você, por exemplo, fazer automatizações de mensagens pra follow-up, né? Ou seja, pra você que não sabe, o follow-up, ele é uma dinâmica comercial onde você faz a recuperação de potenciais clientes que entram em contato contigo, tá? Então, ou seja, a pessoa mandou mensagem hoje, na quarta-feira, amanhã, na quinta-feira, você já pode mandar uma segunda mensagem perguntando, ô, fulano, tudo bem? Ouvi que você entrou em contato aqui com a gente ontem e tal. Ficou alguma dúvida? Você precisa de mais alguma ajuda? Então, ou seja, o follow-up ajuda nisso, né? Então, ou seja, na semana que vem você pode mandar uma segunda mensagem, ô, fulano, tudo bem? Você entrou em contato aqui com a gente e tal, o nosso escritório é bem avaliado aqui na área do Direito Provenciário. Dá uma olhada aqui nas avaliações que nossos clientes deixaram aqui no Google Meu Negócio, tá? Você pode mandar vários fluxos de mensagens nesse sentido, entendeu? Então, ou seja, você pode subir uma lista de contatos e disparar mensagens, né? Ou seja, você também pode fazer integrações com a landing page, por exemplo, e configurar toda vez que alguém preencheu um formulário, automaticamente você pode integrar o seu número de WhatsApp e automaticamente o plug lead vai mandar uma mensagem para o WhatsApp do seu cliente, tá? Então, ou seja, são integrações que você pode fazer e que com certeza também podem ajudar no seu marketing, no seu comercial como um todo, tá? Assinatura de contrato, sem dúvida alguma, o ZapSign é a melhor do mercado, tá? Não, assim, é de fato, é uma plataforma muito boa mesmo, tá? O custo-benefício também, se eu não me engano, os planos são a partir de R$110 por mês, alguma coisa assim. Então, não faz, não tem sentido você não assinar o ZapSign mesmo, que é uma plataforma muito boa. Então, ou seja, a gente mais recomenda o ZapSign. A gente é cliente aqui do ZapSign há quase dois anos, então, ou seja, é uma plataforma muito boa que vai te atender muito bem também, tá? Sem contar as integrações que você pode fazer no ZapSign também, né? Você pode integrar CRM, você pode integrar, também você pode deixar ali, subir um modelo de contrato ali e deixar aí somente, no próprio plataforma do ZapSign, sem precisar editar PDF, sem precisar editar Word, você pode, no próprio PDF, no próprio ZapSign mesmo, você pode, ali no caso, colocar os dados do cliente, né? Ou seja, e já mandar o link para o cliente assinar. Então, ou seja, você pode fazer isso na rua, com o celular mesmo. Então, ou seja, o ZapSign é uma plataforma muito boa que não tem, como a gente falou, não faz sentido você não assinar, tá? O CRM, tá? É o mais importante do que tudo, é você saber o conceito do uso do CRM. Então, ou seja, é mais importante do que a ferramenta, tá? É mais o jeito que você vai usar. Porque o CRM, por CRM, você pode... Tem várias plataformas. O HubSpot, né? Que é uma plataforma, talvez, uma das principais do mercado. Tem a Como, o CRM também, que é uma plataforma também que integra bem o WhatsApp. Tem o Pipedrive também, tem alguns advogados que também usam. Mas você também pode usar a boa e velha planilha, tá? Por um bom tempo aqui, a gente usou a boa e velha planilha mesmo. Você pode usar no Google Sheets, no Excel, tá? Você... Qual que é o grande conceito aqui do CRM? Você fazer o acompanhamento aqui do... Fazer o relacionamento com a gestão dos seus clientes mesmo. Das pessoas que entram em contato contigo, por exemplo. O que é importante você saber dos leads que entram em contato contigo? O nome deles, o número deles, com certeza. O número desses leads. Qual que é o nome, eventualmente, é um dado opcional aqui, mas você pode colocar. Se aparece no WhatsApp, né? Se a pessoa falou pra você, o nome dela pra você. Então, você pode colocar o nome do lead. Você pode colocar aqui, muito importante também, qual a data que essa pessoa entrou em contato, né? Você pode deixar aqui uma observação. Com qual demanda essa pessoa entrou em contato? Se a pessoa demonstrou interesse? Essa pessoa, você fez uma reunião inicial com essa pessoa? Ela ficou de conversar com alguma outra pessoa pra tomar uma decisão? Ou seja, você pode colocar todas essas observações aqui. Por quê? Você pode mandar os follow-ups. Ou seja, que é essa dinâmica comercial de mandar uma segunda mensagem, mandar uma segunda, mandar uma terceira, mandar uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, e aí por aí por diante. Mandando com estímulos, ou seja, pra recuperar essa pessoa, pra ir atrás ativamente dessas pessoas. Ou seja, isso que é muito importante. Porque se você não faz esse controle, se você não tem um CRM, tá? De repente você pode até, de forma intuitiva mesmo, você pode ir no seu, na sua plataforma de atendimento, no GISA, aqui no Chaturu, né? Mas eu não recomendo muito isso. Eu recomendo que de fato você coloque numa planilha, você de fato tem um CRM, tá? Que não seja um HubSpot, que não seja o Rampo, o Como, que não seja o Pipedrive, mas que seja uma planilha que seja, tá? Isso é muito importante pra que você faça a gestão comercial do seu escritório, tá? Que com certeza é algo muito importante, tá? Então, ou seja, é mais ou menos o conceito mesmo que você, por trás do CRM, né? O número, o data do contato, se a pessoa entrou com alguma demanda específica, se você já fez o follow-up, se você vai fazer o follow-up, enfim. Então são todas essas questões que você pode ver no CRM, tá? E-mail marketing também, se você for usar e-mail marketing nas suas estratégias pra disparar mensagens, pra poder disparar e-mails, né? Por exemplo, se você pode fazer um funil específico pra que as pessoas baixem um e-book, baixem um mini treinamento, né? Pra algum público específico, você vai potencialmente precisar de uma ferramenta de e-mail marketing, tá? E as melhores ferramentas que a gente encontra aqui no mercado, a gente usa ActiveCampaign, tá? ActiveCampaign, se não me engano, também tem planos, é a mais cara no mercado, mas também é a melhor no mercado, tá? De fato, ActiveCampaign realmente é uma plataforma muito, muito boa mesmo, tá? E não é tão cara assim, tá? Ela é cara depois de, se você usar, deixar, ter uma estrutura maior, por exemplo, até 2 mil com 2.500 contatos, se eu não me engano, a gente tá pagando aqui algo em torno de 170 reais por mês, tá? Então, você começa a pagar um pouco mais caro, tá? Depois que você tem, por exemplo, 5 mil contatos, tá? E beleza, você começa a pagar um pouco mais caro. Mas até, inicialmente, ActiveCampaign pode ser muito boa pra você, até mesmo pra... É porque, como a gente falou, é melhor no mercado e também é um valor acessível, só começa a ficar mais caro aqui depois, quando você começa a ter uma estrutura maior, tá? O LeadLover também, tá? O LeadLover, seu amigo, eu acho que você vai ter o mesmo plano, eu acho que algo em torno de 200 reais por mês, mas aí você vai ter um pouco mais de leads, né? Você pode ter uma ferramenta pra dar 5 mil leads ou algo em torno disso, tá? Então, ou seja, são as duas plataformas que a gente recomenda aqui de e-mail marketing, tá? Financeiro, recomendo a gente recomendar Asas, tá? E a Conta Azul também, são duas plataformas muito boas. A Asas também, você pode fazer várias integrações, tá? A Conta Azul também é o que a gente recomenda aqui, tá? Gestão de equipe. O próprio ADVBox, né? Que é uma plataforma, se de repente você usa a plataforma, né? De gestão de processos, né? Da gestão do seu escritório de evocacia como um todo. Eventualmente, outras ferramentas também pode ser também que você tenha... Esse tipo, você possa fazer gestão dentro do... Pode fazer a gestão de equipe dentro dessas plataformas, Mas a gente sabe que o ADVBox também é uma ferramenta que você pode fazer a gestão da sua equipe, tá? Também o ClickUp, que inclusive a gente usa aqui na nossa agência, tá? Pra gerir a nossa equipe de web designers, a nossa equipe de gestores de tráfego. E também o Trello, tá? Então, é a mesma coisa também, acho que parte do mesmo princípio do CRM, tá? É porque é o mais importante você ter uma equipe organizada. É você ter uma equipe que consiga ter clareza nas tarefas que precisam ser feitas. É uma ação que você precisa, de fato, conseguir monitorar nem tanto, assim. Mas você conseguir ter uma clareza, assim, do que cada pessoa está fazendo, Do quais são as tarefas que cada uma das pessoas do seu time está executando. Então, é mais o conceito mesmo da gestão de equipe, o mais o que está por trás disso, tá? Comunicação de equipe, tá? É algo muito importante, porque muita gente começa um escritório, Muita gente começa uma empresa e começa centralizando toda a comunicação da equipe pelo WhatsApp, tá? E isso é um erro, tá? Qualquer especialista que você for consultar de equipe remota vai falar que isso é, de fato, um erro. Por quê? Porque no WhatsApp existem muitas distrações. As pessoas estão no grupo de trabalho, as pessoas estão conversando sobre uma reunião, Sobre algum cliente importante. E, eventualmente, aparece ali um grupo da família, um grupo dos amigos, Uma outra pergunta de uma outra questão pessoal, E acaba misturando tudo numa plataforma só. Então, ou seja, isso acaba sendo muito ruim para uma empresa, muito ruim para uma gestão. Principalmente se você trabalhar de forma remota, tá? Principalmente se você tiver uma equipe home office, isso pode atrapalhar bastante. Então, o que a gente recomenda é que você, de fato, tenha um lugar específico Para tratar da comunicação da sua equipe, do seu escritório, da sua empresa como um todo, tá? E quais as plataformas que a gente recomenda aqui? É o Slack, tá? O Slack também é uma plataforma que tem você... É claro que tem as plataformas pagas também, mas o Slack é uma plataforma muito boa E você pode fazer toda a gestão lá. Você pode... O que é algo muito importante também que você pode levar em consideração é que Você pode separar por tópicos de conversa. Por exemplo, se você tem uma conversa somente sobre o marketing do seu escritório, Somente sobre o financeiro, somente sobre a gestão dos clientes, processual como um todo, né? Então, você pode separar ali por tópicos ali, em vez de separar, colocar todas as conversas todas juntas. Então, seja algo também que você eventualmente poderia considerar. E também tem o Discord, tá? Que, inclusive, é o que a gente usa aqui na nossa agência, tá? Com a gestão da nossa equipe. A nossa equipe é 100% home office, né? Com gestores de tráfego, com os web designers, com os profissionais que criam as páginas, Que criam as landing pages, tá? Mas são duas plataformas aqui que são muito boas, tá? O Discord é gratuito, tá? Eu acho que emula muito bem aqui o Slack, tá? Então, são duas plataformas aqui que a gente recomenda de comunicação da equipe. Como a gente falou, evite o WhatsApp na comunicação da equipe do seu escritório de advocacia. Bom, são essas ferramentas aqui que a gente recomenda, tá? De formulários, de chatbot, né? De atendimento comercial, de disparo de mensagens, de assinatura de contrato, de CRM, de e-mail, marketing, financeiro, gestão de equipe, comunicação de equipe. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas coisas aqui pra você. Como a gente falou, a gente tentou trazer aqui o máximo de informações possíveis de campo de batalha, De pessoas que, de clientes, de advogados que atuam, que estão, que usam essas ferramentas. A gente tem contatos com muitos advogados aqui, de todos os níveis, tá? De advogados iniciantes que estão começando no digital, e advogados que já assinam 300, que fecham 300 contratos por mês. Então, a gente tem contato com bastante advogado. E a gente sabe que todos esses aqui, tem ferramentas, tem o que todos esses tem em comum, que todos esses usam ferramentas importantes aqui, ferramentas para os seus escritórios de advocacia digital, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Lange Page para Advogados. A sua inscrição realmente é muito importante pra gente. A gente tem uma meta pra chegar até o final do ano com 5 mil inscritos. Eu acho que vai chegar, eu acho que vai dar pra gente chegar. Então, também, não se esqueça também de dar o like aqui também no vídeo, pra esse vídeo alcançar mais advogados com o nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau.